Num grupo de WhatsApp, me mandaram um probleminha aqui. Quando eu li o problema, o problema te induz ao erro. Eu vou te mostrar como é que ele te induz ao erro. Então preste atenção e preste atenção nas cores. Você já vai entender. Vamos lá, diz assim o enunciado. Queria comprar um sapato que custa 50 reais. Como eu não tinha dinheiro, emprestei 25 do meu pai e 25 da minha mãe. Na loja, pedi um desconto e comprei o sapato por 45. Portanto, fiquei com 5 reais aqui ainda no bolso. Voltando para casa, encontrei um amigo e lhe emprestei 3 reais. Sobraram 2 reais no meu bolso. Chegando em casa, devolvi 1 real para o meu pai e 1 real para a minha mãe. Ficando, devendo ainda, 24 reais para cada. Bom, 24 para meu pai, mais 24 para minha mãe, mais 3 reais que eu emprestei para esse meu amigo. 51 reais! Como surgiu esse 1 real? Ele te induziu ao erro. Acompanhe o meu raciocínio e preste atenção nas cores. O que eu peguei emprestado? Eu peguei emprestado significa dizer entrou o dinheiro. Vai familiarizando essa ideia. Então, eu peguei do meu pai 25 e da minha mãe 25. O que eu paguei? Paguei, entenda-se como saiu o dinheiro. Tá bom? Então, vamos lá. O sapato, 45. O que mais? Eu emprestei. Se eu emprestei, saiu o dinheiro. Não é verdade? Eu emprestei para o amigo, então, 3 reais. E devolvi. Bom, se eu devolvi, saiu o dinheiro. Não é verdade? Eu devolvi para o pai e mais para a mãe, 2 reais. 1 real para cada um. Tudo bem? Bom, aí qual é o raciocínio que você tem que ter? É uma ideia de contabilidade. É aquela ideia do que entra e o que sai. Então, você monta uma tabelinha de um lado esquerdo o que entra e do lado direito o que sai. Então, o que entrou? Entrou 25 do pai e 25 da mãe. Totalizando 50 reais. Vocês estão notando que eu coloquei o que entra? Olha bem aqui, em azul. E o que sai, eu coloquei em... Raranja, escuro. É, acho que é essa a cor. Notou isso? Então, o que entra em azul. Agora, o que sai? Saiu 45 do sapato. Saiu 3 reais que eu emprestei para o amigo. E saiu 2 reais que eu devolvi para o pai e para a mãe. Se você somar isso daqui, o que saiu, totaliza, olha lá, 50 reais. Então, está tudo certo. O que entra e o que sai tem que bater na contabilidade. Esses dois valores têm que ficar iguais. Se eles ficarem diferentes, tem algum erro. Tá bom? Bom, aí você pergunta, mas então, como que surgiu aquele 1 real? Aonde que o problema induziu você ao erro? Ali, pessoal. Vocês estão notando que ele somou 2 azuis e 1 raranja? Então, ele está somando o que entrou, porque isso aqui, ele não devolveu ainda os 24 reais para o pai e nem para a mãe. Então, ele entrou. Esse dinheiro foi o que entrou para ele. E esses 3 reais foi o que saiu. Você não pode misturar o que entra e o que sai e somar. Aí te induza o erro isso aí. Tá bom? Bom, então é claro que a forma correta é essa daqui, né? A forma correta é de você entender. E isso aqui do lado é apenas para você entender de onde que saiu. Tá bom? Bom, espero que no meu grupo de WhatsApp eu tenha conseguido explicar então aonde que o problema induziu esses 51 reais, o erro dele. Tá bom? Moçada, um abraço para vocês. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.